Fala galera, beleza? Estou de volta aqui com mais um vídeo de Ark Fijidor aqui no mapa Abel e Medusa E olhem só essa Argentavis, caraca mano, olha isso, preta, azul, com um detalhe vermelho na ponta das atas Pena que está escurecendo, mas vamos ali na base que a gente vê melhor né? Vamos ali, ô seu burro, tira do carro, que bicho burro? Foi mal aí ó, e aqui ó, estão crescendo, estou deixando de crescer os filhotes aqui para dar uma guardada neles de adulto Aqui está o, meu Deus, quando escurece, fala sério né meu irmão O, o Wyvern de Poison, que a, a Nil deu Essa, o Wyvern também de, gelo, que a Nil também deu Fiz um novo Megatel aqui para a gente encarar as cavernas né? Para a gente, cara, eu pensei que era uma cobra ali, é um pronto, para a gente fazer farmacitina com ele Aqui tem mais duas fêmeas novas que eu fiz filhote, para a gente continuar a nossa genética de Rex Boladões Depois aqui, a Nil deu esse baixinho aqui ó, olha só a cor dele Aí ó, dele não, é dela né? É uma fêmea, olha só, ciano com a barriguinha rosinha E uma cor mais, acho que um lilás ali né? Na lista ali ó, tem um detalhe laranja Muito top E esse aqui, nasceu Gêmeos, e eu dei um filhote para a Nil Sim, exatamente, eu dei um filhote para a Nil E tem um Gêmeos com esse carinha aqui ó É, ele, tu tem um irmãozinho Tu foi adotado por outra pessoa, amigão, teu irmão E aí, tem mais um aqui ó Ele é um verde mais claro Ele, não, ela né? Uma verde mais claro Bom Essa aqui, eu pensei em botar esse nome aqui ó Cadê? Mudar nome Aqui ó Aqui Mulher Hulk Oh, com dois U não né, seu analfabeto Mulher Hulk Ai que nasce um Hulk verdão aí Aí faz um casal contigo hein E essas duas fêmeas aqui Elas já estão imprintadas Elas vão se tornar isso aqui ó Quando adultas Essa coisinha poderosa aqui, ela já tem sela Elas vão ficar exatamente como essa daqui ó Como essa gracinha Ela ainda não foi Ah, já foi o padre Então ela tá com 41k de vida 2 mil e pouco Por cento de dano É E o que que a gente vai fazer no vídeo de hoje pessoal Hoje a gente vai caçar alfas Com essa gracinha aqui ó Mas é claro que a gente vai ter que procurar de De no voador porque O fige de odura aqui não é um mapa Totalmente plano A gente tem Tem muitas subidas Descidas Então Procurar de rex Nesse mapa aqui É tenso Então a gente vai procurar De De no voadores Certo Eu não vou ir com a gentavis Porque a gentavis Ela Ela tem um peso Ótimo Um dano ótimo Eu pei dano Estamina O pei peso Ó que zoião bonito Só que eu vou de corujinha Porque a corujinha tem a habilidade de enxergar É usar aquela visão né Então eu vou de corujinha Pra gente Quem sabe achar leões marsupiais R Que eu quero procurar Leões marsupiais R também Aqui tem mais uma Duas corujinhas crescendo aqui Essa aqui já tá quase adulta Essa aqui tá Já imprintado Olha aí ó Corzinha laranja É Tá É Cadê Cadê o sobrevivente Cadê o Robeck Pra ajudar Como sempre O Ark fazendo esses Robeck Esse Robeck É muito 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 Chato Eu chamei o Vitor Chamei o Peter Mas eu acho que Eles Não Estão É Disponíveis no momento Que pena Mas a gente vai caçar Alfas Pra gente conseguir As pedras de runas O que seria essas pedras de runas É isso aqui Essas pedrinhas aqui ó Essas pedrinhas servem pra gente invocar Os subchefes que tem aqui no mapa Fijodur né Pra gente invocar eles Aí outra coisa É Quando esse carinha aqui né Opa Alguém entrou aí Quem foi que entrou? Alguém entrou? Quem falou? Alguém entrou aí? Resunto Ah é o Peter E aí Peter E aí tá gravando já? Eu já Nem me esperou? Eu te chamei Tu não veio E dane-se Eu tava dormindo mano Ah vai dormir na cadeia Vagabundo Inclusive mano Eu posso roubar o vídeo no seu tempo? No teu vídeo quer dizer? Fala aí Galerinha Um salve E um feliz aniversário Pro maninho meu Que é Ainda inscrito no canal Do Moisés meu É amigo meu de escola O carro a gente só usando Parabéns aí Cauã Tudo de bom mano Acabou? Só isso? Não vai dar um presente pro cara não? Não comprou nenhum Um videogame Pra dar pra ele de presente? Um Um Playstation 5? Não Comprei Comprei lápis de cor mano Ele gosta de desenhar Vou te contar Só desenho uma pistola Que ele faz Ah tá Então pessoal Esse aqui é aquele que nasceu Certo? E eu achei que ele tinha Puxado apenas a cor Branca A cor mais clara Lá da Da Não do macho Mas ele puxou uns detalhes Vermelho aqui ó Como você pode reparar Embaixo da pelagem Ali na Barriga Tá avermelhado Aqui ó Na parte do pescoço Também tá avermelhado Não tá aparecendo bem agora Porque o Gamba Tá ligado né Então tá Meio doido aqui Não aparece bem As cores vivas dele Mas Ele puxou sim A cor vermelha do Do Ferrox vermelho do Peter Ali Aliás eu dei pro Peter Ou Isaías Porque um de nós Tem que ter Um ferrox De estimação né E deixa eu mostrar pra vocês Como é que ele deixou O ferrox dele Cadê o teu ferrox? Tá lá em cima Andar de baixo Andar de baixo Ih não tô vendo aqui não Sim Perto da porta Ah tá aqui ó Olha aqui ó Olha só Olha como ficou massa aqui ó A caveirinha que ele botou Aí ó E olha bem onde você reparou Você tá reparando certinho Como é que tá? Ele tá bem quietinho Olhando pra cima Ele tá olhando O que tá em cima do meu ombro Aqui ó Estorba em andar dele mano Ele tá com outro capacete E olha a diferença É Ele tá com um capacete de track Então Isaías Eu Dei isso aqui pro Pro Peter Beleza mano Não desfazendo teu presente Mas Vem pra ele Porque Ele gosta de vermelho E isso aqui é vermelhinho Então Aí ó Cada um tem o seu ferrox de estimação Isso O Grêmio Ele tá guardado Cuidado mano O Grêmio Ele tá guardado Fala Ontem Sabe quando é conhecido o destino Eu fui entrar ontem Soltei Ele saiu O seu Sou meio Ele tava estranho Falei O que tá acontecendo aqui Eu olho pra janela Só vejo negócio de dano amarelo Eu corro pra fora Mano Terei que não bater nos dragões Nos meus que tava crescendo Tá aí Por que tu não deixou teu dragão Ele tava crescendo ainda mano Ué Quem é que me ligou aqui Chamada perdida Falo bom dia Mas não dizem o que que é Sei lá Chamaram aqui no zap Mas não falo quem é Cozida Deixa eu Transferir essas carninhas Aqui lá Pro filhote Meu Deus Os dois estão comendo Adoidado lá E eu não entendi Eu acho que eu descobri Por que que a Os filhote de gacha morreram Porque lembra que lá no Lost A gente Deixava elas Perto das Meio Wing Mas não botava comida nelas Achando que elas não comiam É porque as Meio Wing Davam comida pra ela Por isso Por isso que lá no Lost Elas não morriam Eu achava que elas não comiam Tá explicado É porque lá sempre tinha Meio Wing É Bah Fiquei triste Pelas gachinhas morrerem A graxa Apertora ainda Coitada Bah Não chegou nem Não chegou nem a brilhar Né Mas a gente faz outras Eu to louco Que venha Uma com Que farm Que de cimento De cimento Mas tamo feito Aqui pra fora Aqui pra fora Aqui pra fora Aqui pra fora Se vier uma Que Que de cimento Aí acabou Tá mas Tu não deixou Teus dragões Perto do Giga Por que? Eu deixei Tá legal Eu deixei ele lá Por causa do coxo Pra não ficar formando Do mesmo coxo Mas tinha o dragão O Red do lado Oi Então vamos pegar Vamos pegar aqui O sobrevivente E vamos colocar O sobrevivente Tá tu vai entrar Ou tu vai ficar De embrumação Aí Eu vou ficar Mesmo Vou ficar mesmo Aqui Então vai te catar Eu vou caçar Alfas E quem sabe Achar um Leão marsupial Vamos passar Tudo aqui Pra nossa O nosso Sobrevivente O senhor Do chapeuzinho De bruxa Deixa eu te contar Mano Tinha um cobre Do lado dele Ontem Dentro da base Dentro da base Uhum A porta Tava Tava Eu acho Isso Eu acho Que eles Tá prendendo Algo Uau mano Ou Sei lá Devem ter Feito um buraquinho Algum Pra entrar Ah não Ah não Ah não Daí já é Muita sacanice Do ar Que o ar Que tá Sacaneando Né Ou então Quando a hora Que eu venho Eu saí correndo Pra casa Do 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 Teresino Ele pode ter Entrado Escolha A coruja Legal Agora vamos Ver aqui Esse aqui É o filhote Dessa Argentavis Que a Nil me deu Por último Casalei com a Argentavis Colorida Que foi domada Lá no Lost Olha aqui Vamos ver Que cor Opa Espera aí Deixa eu Analisar você Aqui direitinho Olha Bonitinha Bonitinha A cor dela Nasceu Bonitinha Esse aqui É do Victor É Ele não tem Argentavis Então Vamos dar pra ele Essas Argentavis Aqui Pega Su Animal Ah mano Esse Zobeck Dá um Nojo Dá um Nojo Esse Zobeck Certo E tu não botou A tua crescer ainda Né Bundão Aí Essa aqui É filho Do colorido Com a Alequina Aí ó Nasceu Com a Patinha Da Alequina E as Cores Do pai Aí ó É Deixa eu ver A tua Estátua Baixinha Olha Muito bom Ótimo Vem cá Baixinha Me siga aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem Ó o bicho Vindo moleque 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 Com aquela Paciência Aquele Andarzinho Aquele Andarzinho Pequeno Que ela tem Ah peraí 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 Tem uma Mainwing Aqui né Vem aqui ó Tem uma Mainwing Aqui em cima Fica aqui em cima Então ó Vem cá Bota Fílio Perto mano E agora Mas ela Tá vindo É que ela Vem com aquela Paciência dela né Sabe Como é que é Aquele andar Aquele andar De malandro Sabe Quasinha Meia aberta Andando Andando Igual Malandro Igual você Cala essa tua boca Seu orelhudo Eica quieta Vem 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 Eita pesteada Ainda Miséria Sorte que As aulas Tô de festa Enquanto Vem 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 Mais um pouquinho Mais um pouquinho Vem Tá quase Tá quase Tá quase Vem 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 Aê Boa menina Prontinho Vou deixar Tudo aqui Tá e aí Tu Tá comendo Da Meio Wing Acho que tá né Vamos deixar aqui Deixa eu ver É o C Que capta Ela na Coisa Deixa eu ver É o C Ó O C É o R3 Já A gente Não precisa Apertar Pra Pra botar Ela na Cestinha É só Apertar O R3 Ali Do Do celular Ali Que ele A Meio Wing Pega O bichinho Já coloca Ô meu Deus do céu Levantasse Foi Tô vendo Tô flutuando Aqui Pensa que é o que O gênio Do Aladdin Foi muito Bem A gente vai Pegar aqui O Nosso Rackzão Quer dizer A nossa Rackzona Toma água Chato do caramba A gente vai Caçar Alfas Com esse Rackz Aqui E mostrar O poder Dele Ô Rackz Tu já Recuperou A vida Esse Rackz Aqui tá Precisando Recuperar A vida Pera aí Vem cá Sobovivente Ô mano Vem rapidinho Deixa eu mostrar Uma coisa pra galera Rapidinho Como é Meu Deus Meu Deus O meu boneco Não sabe o que Quer água Quer comida O que Que tu quer Ô chato Fala Fala Do cabelo Vermelho Dos olhos Também O que Que tu quer Mostrar Pra galera Mostrar o que Uma coisa Vem Vamos lá Meu Jesus Será que vai Dar pra jogar Por que Ah não Deve ter mais Deve ter mais De 20 Aqui Pera aí Ah Ó Como mais de 20 Não é 60 Ou sou tonto Fica de costa Fica de costa Ai que chato Ai Rex E aí Que que você acha Que que você acha Rex Deu Deu E aí Deu Ou não Deu Não Falta Só Falta Uma coisinha Que quer Vim Só Preciso Fazer Uma coisinha É Duas Horras Depois Deu Deu Não Não Espada Jogar Ele É Por acaso É o que É um titã É um titano Não tem Espaço Não Foi Olha pra trás Todori Novo dragão Todori Ó Asa Todoroki Todoroki Eu achei Que era um R Por que Dois Com o mesmo Nome Porque Os dois É um só Como assim Os dois É um só Vou explicar Tem um De um anime Ele O lado Esquerdo Dele É de fogo O direito É de gelo Eu hein É Daí eu pensei Quando eu for fazer Uma missão Clun Eu tenho que levar Os dois Ah Tá bom Tá Esses dois aí Tu ganhou o Danil Ou o vermelho Tu acasalou Não Os dois Danil Hum Na verdade Não O vermelho Você que me deu Ah Eu fiz o filhote Tá certo Filhote Pra ti Uhum 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 Rosinho de monta No rapidinho No vermelho Vamos tentar fazer Um x com fogo É x com fogo É Nunca vi isso Três Dois Um E Oh Massa Ixi Tá com fogo Na coruja Não dá dano Seu tonto Não Não Será que não Não O único É só animação Ó Deixa eu ser tonto Que bom Oh Dá dano Sim Para Caraca Ui Eu não sabia Que dava dano No meu dia Não De fogo Aí Eita Noite Coitado Filhote Aqui também Né E aí Filhote Não dá dano Ui Cara Ué Cura Cura Mano A coruja Cura Eles estão crescendo Eu vou curar Essa baixona Aqui Ó Aqui Ó Curar Para ela Recuperar a vida Aqui Que diferença Hein Ó O maninho Aqui na base Deve Você pegar a base Dele Quem Não sei Ué O cara Na base Dos outros Não sabe Quem é O cara Ih Ele já falou Pelo microfone Mas eu não estou Escutando nada Porque eu não estou Com o microfone ativado Ah Tu não precisa Estar com o microfone Ativado Para escutar ele Né Tonto É que eu jogo Sem o som Do jogo Aê Boa Curou Vamos desligar Esse gama Aí Tá chato Pronto Vem para Pokébola Criança Ele está Me seguindo O cara Uhum Oxe Ô bebezão E aí Nove minutos Sim Dá tempo De dar Em print Tranquilo Tá Falar em nove minutos Deixa eu ver uma coisa Aqui Abra o inventário Seu mané Ah tá A gente Tá lá Tu não Conheceu ainda Opa Tu já Conheceu E vai Para a Pokébola Vai ficar Aqui na Pokébola Beleza Vamos te Botar na Pokébola E deixar Guardadinho Aqui Corujinha Da neve Nunca Demais Ainda mais Que a gente Precisa De corujinhas Para a Fabricação Aqui das Gachas Vamos aproveitar Vamos botar Uma carne Aqui Aqui Cozida Aí Beleza Bora lá Botar uma Carninha Cozida Lá no Coxa de Fora Porque Os bichos Aqui Come Insanamente Principalmente O Giga Que tem Aquele Bocão Gigante Dele Igual Moisés Opa Tá cheio Deixa eu Me levar Dessas Carne Podra Aqui Tchau Tchau Guardou Teu Urubu Feio Faz tempo Tem E outro Nariz Nossa Mano Corre Aqui Na Ravina Corre O que Que eu Vou Fazer Na Ravina Aí Tá Doido Não Da Gama Aquela Que Pé Nossa Base Tchacama Tchacama Que eu Tô Botando Comida Aqui Vai Perder De Bonitão Aqui Tchucuru 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 Tchucu Não Ravina Aqui Pé Da Base A Ravina Que Não Tem Ravina Que Não Tem Dragão Opa Essa Da Cachoeira Chuchu Essa Aqui Não É Uma Ravina Ou Mané Olha Ali Embaixo Eu Tô Vendo Eu Odeio Essa Essa Luneta Com Todas As Minhas Fortes Ixi Carno Alfa Corino Mesmo 140 É O Que É Uma Fêmea Olha Cor Bonita Ela Tem Uma Cor Muito Bonitinha Mas Tudor Tudor Hora De Estrear O Fogo O Seu Fogo Ela Tem Uma Cor Muito Bonitinha Uhum É Nó Quase Trezentos De Dano Quem O Meu dragão Aqui Aí sim Aí Pausa Pausa Isso Poxa Vira Para de Errar Porcaria Do Inventário Ô Músicas Miseras Ai Daqui Faz Nojenta Ah Merda Ah Merda Cadê As Bosta Da Coisa Daqui Opa Calma 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 Amigo Cadê As Paredes Cara Arki Arki Tu Tá Tá Sacaninhando Arki É Sério Isso Que Arki Vagabundo Dá uma força Aqui Esse bicho Aqui Não é fácil Não Numa Quem Dá uma força Aqui Esse bicho Estaria De te matar Mata Quem O Cario Alfa Cara Eu nem sei Onde é que tu Tá Ah Tá Aí Para aí Para aí Tia Karma Tia Karma Tia Karma Posa Bora Hora de Mostrar O poder Do Rex Bora Não sei Só sei Que ele Tá falecido Agora Pegou O Negócio Que deu Aham Peguei Aí É mais dano Quanto? A Prime Que veio aqui Ué A Prime Foi Eu não Eu quero ir com Prime Tá louco Não vai Dar mal O bicho Aí mesmo Mas eu vou ter que ir lá pegar As paredes Porque o idiota aqui esqueceu de pegar as paredes Ó Picaretinho Aqui Boa Aí Ô Veio 126 Bracinho de carne Veio 126 É 126 Veio 26 Como é que é o nome O idiota Da runa Veio 26 runa Bora Quer que eu cozinhe a carne Ou deixa assim mesmo A carne deixa assim né Ele gosta É crua Bele Ó Tem um parasol Até aquele ali Opa Onde Por favor Aonde eu saí Com a coruja Tá vesgo Tá cego Tá cego Do zóio Por acaso Tá Vamos pegar aqui Pá 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 Já caçamos nosso primeiro Alfa aí ó Eu odeio quando vem essas skins de coisa aqui Tá É Deixa aqui Beleza Deixa aqui É Ô idiota Pega a parede aí pra Colocar ali Imb prompted Jumento Deixa ele ser noob Cadê Roger a gente entrou 20 Na frente Não dá pra ver o levo do bicho Mano, cadê as paredes de coisa? Aqui tem 15, vamos fazer mais 9, vamos fazer 9 batentes de metal, bora, bora, corre, tá pesadinho? Dane-se, seu mané, não mandei te esquecer as paredes Ai cara, esse soubeck acaba com a diversão, que roubeck chato! 65 vale a pena mano? Que? Machos 65 vale a pena? Ah, é tu que quer dormir, não é eu? Quem tem que saber é tu, não é eu? É tu que quer dormir? Aqui batente, é preciso de 9, aí. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora Ah, eu? Não, tem outro cabeçudo aqui na base, por acaso? O Victor? Ah, o Victor nem tá aí. 96 runas eu tenho comigo aqui, deve ter mais um dragão. Então guarda no cofre, né? Gênio! Olha só essa Rex aqui, cadê? Bora ali, vamos montar uma trap aqui bem doidinha pra essa Rex. Eita que alguém tá pesteado aí, cadê o Rex? Tá ali, tá ali, tá ali. Eita brigando com os brontos, isso não é bom. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, aqui, aqui. Vamos montar a trap. Ah, eu esqueço que a coruja pousa sozinha no chão, ô burro. Aí. Isso. Cara, ô ódio que me dá essas formigas. Ah, daqui. Você não sabe o ódio que eu... Ah, daqui, ô, seu mané. Te manda daqui. Seu piteiro burro. Aí. 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 Beleza. Vamos botar agora... O... Pobreza, só três. Que? Só três, Hunas, que pobreza. Tu não disse que tinha um monte aí? Já falei que tinha um monte comigo e mais algumas um dragão. Onde é que tá o Rex? Bora lá buscar o Rex. Vamos lá buscar o Rex. Vamos lá para o outro. Oh, meu Deus do céu Rex. Deixa esse idiota Rex. Tu quer morrer aí miséria? Vem aqui. Tira o dragão daí. Tira o dragão. Vamos lá. Vem cá, Rex. Aqui, ó. Nham, nham, nham. Aqui, ó. Nham, nham, nham. Não, ele... Olha, olha... Olha lá o que que ele foi seguir. Ele foi seguir o... Os falcão. Nham, 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 nham. Aqui, ó. Comidinha. Nham, nham, nham. Aqui, ó. Comidinha. Nham, nham, nham. Ó. Ô, burrão. Tu aqui? Isso, vem. Eita. Pequinha. Eita que tem alguém aí pesteado com coroa, né? Não. Agora ele vai lá perseguir o piteiro. Parece que é meio burro. Vamos ficar aqui, pousado. Que o Rex aí, ele vem. Tchu, tchu, tchu. Tchu, 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 tchu. Tchu, 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 tchu. Aqui, ó. Nham, nham, nham. Aqui, ó. Comidinha farta aqui, ó. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. Vem cá. Para de perseguir o Falcão, seu debilóide. Quer dizer, sua debilóide. Ah, quer saber, vamos... Já que ele não quer ir por bem, vai vir por mal. Quer ver? Será que funciona com o Rex? Acho que agora ele vem. Ah, não. Vem nada. Ei, ai. Eu nunca vi tanto... Agora ele me viu. Agora ele me viu. Vem. Vem. Se ele não vier, o Rupert vai virar Hulk daqui a pouco. Vem. Vem cá. Vem. Nham, nham, nham. Aqui, ó. Nham, 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 nham. Ô, meu Deus. Para de querer seguir os... Ô, levanta, filho. Ficou cansadinho, foi? Como é que é? O que eles deram? Meu Deus. Olha onde é que ele foi. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele não. Olha lá. Olha lá. Ô, sua doida. Chama-lhe doida. Chama-lhe doida. Chama-lhe doida. Vem cá, sua doida. Meu Deus do Rex. Tu tá de brinques com a minha cara, Rex. Para aí. Para aí. Tu me invocou agora. Tu me invocou agora. Ô, bicho burro. Ô, sua bicha burra. Ô, sua invocada. Vem cá, sua invocada. Vem cá. É muito bico irritando, mano. E o pior era para tomar o bicho. Agora ela vem. Agora ela vem. 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 Vem cá. Eu te encaro aqui, ó. Olha o bicho vendo, moleque. Olha o bicho vendo, moleque. Eita. Toma, trouxa. Ha, ha, ha. Gostou? Agora tu tá presinha aí, ó. Vou caçar pra lá enquanto isso. Beleza. A bicha tá invocada. Tá invocadinha, né? Ó, no pescocinho. Embaixo da barriguinha. Isso. Mais um Rex pra coleção. Uhum. Opa, errei. Olha que braba, olha que braba, olha que braba. Hahahaha. É essa invocada, hein. O nome dela vai ser doida, doida invocada. Não corta pra fazer senão aqui. Ó. Essa vai ser a doida invocada. Ou então a doida briguenta, né. Que quer brigar com todo mundo. Opa, mãe. Não vai bater no bicho. Eu tô... Eu tô... Eu tô ficando sozinho. Ó. Olha aí. Ela quer pegar tudo. Ela tá louca pra pegar o... O falcãozinho. Eles passam do lado dela e ela fica dando mordida. Vamos ver. Ó. No pescoço. Ô, meu Deus. Sensibilidade doida. Aqui, ó. E aí? Eu não sei se já tá caindo. Nossa senhora! Que cena é época, cara. O piteiro passou na cara dela. Ela deu só uma bocada no piteiro. Oi. A bicha é rápida na mordida, hein. Ó. Ó. Nossa senhora. Cara. Só no vídeo mesmo pra ver essa cena proeza dela aí. É doida invocada mesmo. Que ela se invoca com tudo. Ô, mano. O que que quer dizer bicho de peso? O cara tá querendo aqui um dino de peso. Sei lá. Não. Sei lá. Pra que que ele quer dino de peso. Não, Dudinha. Não. Não é que você não, Dudinha. Não. Ai, Jesus. A mão é pronta. Agora Dudinha vai ficar falando aqui do meu lado. Nananana. É, né. Olha. Se teu dragão aí, se tiver no neutro, pode acabar atacando o Rex, hein. Neutro não. Tá no agressivo. Ah. Tá. Então, tira ele daqui e vai deixar ele fora do agressivo. Deixa eu ver. Deixa eu ver o nome. É... Atacar alvo. Aí que tá, né. Eu tô atacando aqui e aí. Se tu desmontar, ele vai atacar o Rex. Oi. Meu Deus. Não fui não, mãe. Eu lavei a faca. Eu lavei a faca. Volta o número 1. Beleza. E aí, Rex. E aí? Menos oinho. Menos oinho. Menos oinho. Menos oinho. Menos oinho. Menos oinho. E aí, Rex. Quero atirar. Menos oinho. Menos oinho. Vai. Essa aqui é invocada demais, cara Essa aqui Arruma o brilho com tudo que vinha pela frente Ó, ó, não tá dizendo? Ó Os bichos passam perto dela e ela fica invocada Ó, louca pra meter os dentões ali Cortei Eu vou até tirar uma print dela aqui, ó Tá aí, ó Tá aí, e o dragão? Já atirou? Atacaram o alvo aí? Não, eu tava guardando o que? Eu já vi, não deu pra fazer Atira, porque eu tô atirando nela aqui Ele sabe que Se tu desmontar Se tu desmontar, o dragão vai atacar A gente já tinha, é, tinha Derrubado Ainda não Vá jogar água, fora Vamos lá Essas crianças eu vim de, eu vou te contar Ó, ó Tá lá, agora tá correndo, né? Na bundinha Agora eu atiro com mais calma Não tem pra onde tu ir, filha Não tem pra onde tu ir Tu vai ficar me enchendo o saco aqui muito tempo, ô, seu idiota Hein? Seu imbecil Toma Esse foco Esse foco eu tô seguindo quem? Seguindo, sei lá quem ele tá seguindo Eu acho que é eu, né? Caiu Aí, ó Agora, grande Aí Boa menina Levantou, né? E aí, já cresceu? Tá quase Então eu vou ficando por aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido aí A gente ia caçar A gente ia caçar alfa Mas já mudamos E aí já veio essa porcaria de robeca idiota Que saco Aí A gente ia caçar alfa Mas a gente faz um outro vídeo caçando alfa E agora a gente tem Essa grandona aí, ó Temos essa grandona Essa grandalhona aí, ó Aí, ó Aí, ó Ô coisa linda, hein? Aí, ó Aquela print bacana Então, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau